Salve, salve galera, aqui é o Halsey, bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower Hoje galera, a gente vai fazer uma máquina que faz concreto automaticamente Uma máquina que produz e processa um concretinho esperto pra gente construir automaticamente, certo galera? Então já se inscreve no canal, deixa o seu gostei e bora jogar! Bom galera, como eu disse, a gente vai fazer uma máquina que produz concreto automaticamente pra gente Pra que? Pra gente poder construir o nosso laboratório E hoje eu tô de Dexter, mano, é ó, Dexter House Pra gente fazer essa máquina, né mano, máquina extremamente técnica pro nosso laboratório Que eu acho que no próximo episódio a gente vai construir o nosso laboratório, certo? Que é gigantesco! Eu sei que é coisa muito grande! Cês lembram que no último episódio a gente mexeu com bonsai, né? A gente fez bonsai de sand e de gravel Esse era o objetivo, fazer os concretos, que a nossa base inteira vai ser de concreto E pra que? Como a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é uma máquina dessa daqui, ó Atomic Reconstruction A primeira coisa que a gente vai fazer é essa máquina Por quê? Porque essa máquina é a máquina que faz tudo que a gente precisa Tá, a primeira máquina já tá na mão, certo? Vou fazer aqui um botãozinho pra ela Vamos pegar também um desses palitinhos aqui, ó Pra gente colocar energia nela, certo? E a partir daí a gente vai pegar Lápis, redstone, carvão, a gente vai fazer bloco de carvão E vamos lá pra fora, lá Vamos ver se a gente consegue fazer um pouco aqui mesmo, ó Fica nesse cara aqui Vem aqui dentro, taca ele, certo? Vai consumir energia, vai jogar energia aqui dentro A gente liga o botão E a partir de agora ele sorta um raio, né? Cadê o lenço? Ah, tá sem lenço Não, mas sem lenço ele sorta o raio ainda Eita, mas ele vai tá automático? Não, não, não vai ficar automático não Calma aí, deixa eu pegar uma tocha Vou fazer uma tocha de redstone pra gente mudar o modo dele, né? A tocha de redstone Agora o que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui em cima dele aqui Jogar esse cara E apertar O que ele vai fazer pra nós? Void Crystal A gente vai fazer a mesma coisa com o Lápis E ele vai fazer 64 palites crystal Já vai fazer a mesma coisa com o redstone Ele vai fazer 63 redstone crystal Pronto, a gente já tem aqui o redstone crystal E o palace crystal do Actual Edition, certo? E ainda tem esse void crystal aqui também Que é muito bom, ó Beleza? Já demos a entrada aí, mano Agora a gente precisa o quê? Fazer o auto Auto break Vai fazer também o auto placer O fluid placer Vamos fazer outro sink, vai Vamos fazer outro sink Pra gente ter um sink só pra ele E a última máquina que a gente vai fazer É do RF2, galera É a máquina chamada Craft Tier 3 Certo? A gente vai fazer essa daqui Porque todas elas são bem fáceis de fazer, ó Todas elas são bem tranquilas de fazer O quê? Não tem iron? Essa máquina aqui Pra craft automático Ela é melhor, galera Vamos lá Pronto Temos aqui a craft tier 3 Muito, muito, muito boa Aqui vamos pegar a nossa galinhazinha Vamos pegar esse cara aqui Ô, júbilo Nossa, esse júbilo só Pronta, cara Você é louco, cachoeira? Tá, essa galinha aqui que a gente pegou Lá no próximo episódio anterior Vocês não sabiam por que a gente queria Tanto bone meal, né? Vou vender a eu mesmo Eu tava gostando de usar o cíclic Porque eu gosto dele, tá ligado? Apesar de ser bugado Mas, vamos lá, né? Aproveitar aí Caraca, que susto Esse bagulho sumiu tudo na minha mão, velho Bom, vamos lá Consegui montar tudo isso aqui Tá, beleza Vamos montar essa parada aqui, ó Primeira coisa que a gente vai fazer É colocar essa máquina Essa máquina aqui, galera Vocês vê que ela precisa de energia e tal A gente pode setar receitas nela, tá ligado? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui Send Vou pegar aqui Um pouquinho desses dois caras aqui E a gente consegue setar as receitas aqui, ó Vou mostrar pra vocês Primeira receita, põe A gente vai fazer o seguinte Vai setar aqui E ela vai fazer a Ember Aí a gente vai pegar a Ember Aí a Ember vai fazer a Send Põe Int também Por quê? Por que Int? Input Porque ela vai craftar e vai deixar o item aqui Agora a gente vai pegar a de Gravel Temos a receita de Gravel E a receita de Send Quando esses itens caem aqui Eles vão fazer os dois E agora a gente vai pro último Pra última receita Que é o que a gente quer A gente vai pôr o Bonimil ali Certo? Esse aqui a gente vai deixar Exit Por quê? Porque esse aqui a gente quer que saia E a gente vai querer o White Concrete Pounder Que a nossa base inteira vai ser Esse a gente quer que saia O que acontece? A gente vai aplicar aqui Ele vai mandar o concreto branco pra cá Aqui é o slot de saída, tá ligado? Aqui é o slot de buffer Por isso que a gente tem que selecionar certinho aqui Esse cara, ele vai tirar os itens Certo? Aqui vai ter o quê? Vai ter um Um auto-placer Mas não de fluido O que esse auto-placer faz Quando entra um bloco dentro dele? Lá, puxando 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 e tá colocando aqui E o que esse cara faz? Ele coloca no chão Só que o servidor tá lagado, velho Pra colocar o bloco E o auto-break Pra quebrar o bloco Certo? Ó, o break tá quebrando Porque Bom, não sei, cara Vou fazer, ó Esse placer aqui Tem vários dele, tá ligado? Vamos fazer o outro lá Mas esse aqui não tá virando, não Vamos fazer um diferente lá, cara Vamos fazer, galera O mechanical user Esse daqui, ó Energia, cara Tenho quase certeza Que ele precisa de energia, velho Vamos dar uma olhada pra ver Eu fiz esse outro aqui, ó O block placer Block placer Mas também tá ruim, cara Também não tá funcionando Aqui a gente tem que configurar Beleza, beleza, beleza Mas esse cara aqui Acho que funciona Porque esse cara aqui Ele é diferenciado dos outros blocos, tá ligado? Colocar esse daqui, ó Fluid placer O que a gente faz É colocar esse sink Esse sink aqui Ele não acaba nunca, velho Já tá com a energia lá dentro Com a energia não Com a água, tá ligado? Ele não vai acabar nunca Ó, vamos colocar aqui Um baú Pronto Agora se a gente fez tudo certo A gente colocar aqui Place block A gente vai começar a colocar o bloco Um coloca o bloco O outro quebra É basicamente isso, tá ligado? Esse cara aqui Ele aceita upgrade Agora aqui O que a gente vai fazer? Vou colocar dois blocos aqui E vou pegar Sand E vamos pegar o gravel Aqui a gente colocou a sand Aqui a gente vai colocar A nossa galinha de bone meal Beleza Apenas a arvorezinha Não tá aparecendo, né, velho? Tão bonitinha elas Pronto Tá aqui nossa farm Tá tudo funcionando É isso aí Certo? E agora sim Todos eles Puxam os itens E começam a jogar aqui E começam a automatizar Tudo aqui, ó Pra nós Isso aqui que é um problema, ó Ele fez muito gravel E quase nada de sand Aí Agora sim Tá chegando a sand também, galera Chega no gravel Tá chegando a sand Agora sim Tá funcionando perfeitamente E a gente tem Uma fabricazinha De concreto, certo? Agora a gente só precisa Dar um tempo e esperar Chegar ali, ó Pegar nosso concretinho E já partir pro abraço Enchei isso aqui de concreto Já era Belezinha Tudo nosso concreto Maravilha Coloquei a lixeira aqui Pra dar uma esvaziada Mas a sand é um bloco Que a gente não pode jogar fora O gravel eu joguei fora Tá ligado? Mas a sand não A sand a gente pode Fazer vidro com ela Então é interessante Que a gente não jogue fora Bom, vamos fazer um upgrade aqui Do nosso negócio aqui, galera Esse cara aqui, ó Pra gente colocar Pra ele poder aceitar Energia Vamos ver esse outro aqui Esse speed upgrade Vamos colocar esse também Adicionar o slot Increase XP E adicionar Um slot upgrade Esse aqui Beleza Agora tá filé E a última Essa máquina tá com Tá filé E agora a gente vai fazer Essa outra aqui, ó Essa furnos Aqui também Vai precisar desses upgrades Ó Essa daqui Também A gente vai Vai colocar no lugar Desse cara aqui, ó A gente também tem Os upgrades Todos os upgrades Pra nossa Fornalhinha Ó que maravilha Agora sim Agora tem as duas Fornalhas Tem o pulverizador E a fornalha De gravel Tudo vira Tudo vira vidro Já tem uma farm De vidro Também Então Do nada A gente ganhou Uma farm de vidro Básica e automática E também De concreto Que a gente vai usar Muito na nossa Construção Da nossa base Tá Vamos lá em cima Vamos ver o que que deu Aqui Porque deve estar cheio De... Aí Agora sim Agora tá funcionando Essa greta, cara Importante que Olha o tanto de bloco Que fica aqui, ó A gente pode fazer um upgrade Pra puxar de 64 64, tá ligado? Tem esse upgrade também Que a gente vai fazer agora Mas pra fazer esse upgrade Galera A gente precisa fazer primeiro O Ressonator Ó O Grid Power Ele não tem, tá ligado? Vocês tão vendo que a gente vai fazer uma receita aqui, ó Ele não vai fazer, ó Porque ele tá falando que tá sem Grid Power Precisa gerar Grid Power também, cara O jeito mais fácil de gerar Grid Power No começo É fazendo esse cara aqui, ó Certo? Primeiro a gente faz esse malandro aqui Ele faz esse Headstone Gear Pra fazer esse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó Manual 1000 Pra poder startar Começar a fazer o negócio Esse aqui é muito simples É só a gente clicar com o direito Ele fica clicando aí que nem maluco, ligado? E gera aqui o nosso Gridstone Beleza? Mas a gente não quer Gridstone pra isso aqui A gente quer pra esse cara Pedras Polidas Pronto, galera A gente já tem nossos Stoney Burning Certo? Já tem também o Speed Upgrade Base Inclusive eu já fiz até nossa Water Mill Tava gravando, tá ligado? Vou mostrar pra vocês como é que funciona esse cara aqui, mano Que é bem simples, ó Eu fiz um buraco aqui Pra fazer esse jeito aqui, ó 3x3, tá ligado? Aí você coloca ele aqui no meio Ele precisa que a água bata nele, tá ligado? Que a água bata nele com movimento Então o que que você faz? Você vem aqui e joga aqui, ó Contra ele Quatro lados dele Pra gerar energia Tá batendo água aqui Fazendo girar o negócio Aqui também Aqui também E aqui também Beleza? Perfeito Agora a gente tem 16 Tá gerando 16 aqui E agora sim A gente pode fazer nossos Upgrade Só que eu já tinha feito Já, certo? Já tinha deixado aqui pra fazer Beleza? 1, 2, 3, 4 Esse cara aqui A gente pode tacar ele aqui E aqui a gente pode tacar esse outro aqui, ó Ele vai puxar sempre de 64 E agora sim A gente tem a farmzinha Filé funcionando Olha que maravilha E GG Certo? Finalmente a gente tem Nossa farmzinha de concreto Pra gente poder construir Nossa base no próximo vídeo Beleza, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o gostei Se inscreve no canal Lembrando que a gente faz live Todo dia na Twitch 7 e meia da noite Certo? Cola lá Que o céu vai garantido Beijo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu!